Salve galera, vamos lá, vamos embora para mais um indicador gratuito, disponibilizado gratuito no site maxcolornelles.com.br Lembrando que se você estiver vindo do YouTube, basta olhar aqui na descrição do vídeo que eu deixo o link Tudo que estiver no site lá para baixar é gratuito, tá? É só chegar lá e se divertir, cara, tem muita coisa boa e eu continuo colocando muita coisa boa lá, tá bom? E olha só, ainda vou colocar muita coisa de robô e MetaTrader 4 e também do Profit, tá? Eu estou agora no MetaTrader 5, mas vai ter absolutamente todas as plataformas incluindo robôs para o MetaTrader 5 e para o MetaTrader 4 Então, se você gosta já desse material, gosta desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí, me ajuda aí para que eu continue postando, cara Porque se eu ver que não está tendo reação, que vocês não estão nem aí, eu simplesmente paro, não coloco mais nada lá, tá? Então, deixa o like aí para a gente aí, se inscreve, se você não é inscrito no canal, se inscreve para saber das novidades Porque daqui para frente, cara, é basicamente isso o canal, tá? Eu mostrando indicadores que vocês podem baixar gratuitamente no site, valeu? Vamos lá! O indicador de hoje é um indicador que eu uso bastante, eu uso a versão Lite, porque a versão Lite é gratuita e nós gostamos de grátis, né? Vamos embora! Como todo indicador, você só vai pegar ele, arrastar para dentro do seu gráfico, vai abrir a janelinha e quando abre a janelinha, você não tem nada a fazer aqui, é só simplesmente dar um ok Simples assim Vendo aqui nessa parte de cima, tá? Porque quando vocês colocam, vocês vão dizer, ué, cadê o negócio? Não apareceu nada? Como é que eu faço? Vocês vão ver, up, um up e um dw, de down, tá? E esse aqui é do tempo, a gente não vai usar, na verdade eu acho uma grande besteira isso aqui, tá? Então quando eu clicar o up, vocês vão ver que apareceu, olha só, tá? Apareceu aqui essa linhazinha aqui Então ela já vem selecionada, se ela não tiver selecionada, vocês não vão conseguir arrastar, então ela tem que estar selecionada, tá bom? Digamos que eu queira esperar o rompimento desse topo aqui, eu só vou fazer isso aqui, ó Vou arrastar ela pra cá, pronto Olha, tá vendo a setinha aqui? Se ele romper daqui pra cima, vai soar um alerta Então é muito legal isso, porque às vezes você tá fazendo, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, é uma formação do ombro cabeça ao ombro, tá? Ou de um W, ou de um, sei lá, de qualquer coisa, um pivô de alto, pivô de baixo, ou uma linha de tendência E aí, né, você vai saber onde você vai querer, onde você quer colocar o seu alerta de preço Coloquei ali, cara, assim que o preço bateu lá, ele vai fazer o alerta, vou mostrar pra vocês já já Vamos ver, se for embaixo, eu vou clicar aqui no down, ele fez uma... opa, peraí, cliquei errado aqui Eu vou clicar aqui no down, tá? Ele colocou essa linhazinha vermelha aqui, e a mesma coisa, eu vou colocar aqui, pra ver o rompimento, ó, aqui, tá certo? Ó, o rompimento Feito isso, deixa eu mostrar como é que funciona o alerta pra vocês, tá? Tá? Digamos que eu vou colocar esse minha linha de compra aqui, esse meu alerta pra cima, aqui, esse de rompimento pra cima, tá? De alta, né? Eu vou colocar abaixo do preço, vocês vão ver, prestem atenção, olha o alerta Ó, ele abre a janela, não é legal? Pum, 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 cara, vamos lá checar, porque é no rompimento que eu tava aguardando Eu uso muito isso, tá? O pessoal que tá comigo na sala de sinal, vê que eu dou mistrais bem legais E essa é uma das ferramentas que eu uso, porque senão fica praticamente impossível você conseguir lembrar de tudo, né? Então você vai fazendo suas marcações, vai colocando seus alertas, tá? E uma das coisas que eu gosto dele é porque ele deixa a linha bem clara pra gente E olha só que legal que é esse negócio aqui Lembra do indicador que eu mostrei? Também tem no canal, tá lá no site pra você baixar gratuitamente E tem vídeo aqui no canal do YouTube, tá? Que é o Quick Style Olha como o Quick Style agora fica legal Olha só, eu quero pegar essa linha aqui, quero fazer ela mais grossa aqui, ó Primeiro eu tenho que selecionar Tá? Então eu vou colocar ela, digamos, de uma outra cor e bem grossona Então eu vou saber que aqui é rompimento, tá? Acabou, ela continua sendo E aqui é a mesma coisa, só que agora eu vou deixar também azul, tá? Vou deixar até um azul mais forte um pouquinho, ó E pronto, acabou, ó Passei, opa, deixa eu selecionar ela Joguei aqui em cima, acabou, tá? Quero jogar aqui embaixo, acabou, tá certo? Agora olha só, vou colocar o alerta pra cima, ó Pimbom, 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 eu gosto disso, tá? Olha que legal, né? Então digamos que eu queira, ah, vou esperar esse topo aqui Ou vamos pra um outro ativo, no outro ativo Deixa eu passar esse negócio pra cá Vamos pegar qualquer coisa aqui Vamos pegar um Aldo Japinha aqui, ver se tem... Opa, opa, opa Olha só que legal que tá isso aqui, gente Olha aqui, ó Olha o exemplo perfeito pra gente tá usando ele Down, 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 down Apertei lá Ó, tá aqui, ó Tá? Olha aqui, ó Ó, ó o que eu vou fazer Ó Vou jogar ele pra cá E vou fazer o que? Vou pegar agora o meu Quick Style Ó, vou colocar ele Bem grosso Por que que eu faço isso, cara? Quando eu abrir meu gráfico Eu vou arrastando, eu não quero ficar perdendo muito tempo Principalmente quando eu faço marcação Eu quero olhar pra marcação Bater a hora que assim que eu abro o gráfico Eu quero olhar e ver as minhas marcações, tá? Então esse Quick Style me ajuda nisso Então eu posso fazer além disso aqui Eu ainda posso fazer isso aqui, ó Vim agora, ó E tracer a marcação Então quando eu vejo essa alerta Eu defino, por exemplo Ah, essa cor aqui vai ser somente para alerta de preço Que é uma das coisas que eu faço, tá? Essa cor é somente para alerta de preço E aí você colocou lá um retangulozinho amarelo Pra chamar atenção Você já sabe exatamente onde você tá esperando romper Então quando chega Hoje é domingo, né? Chega segunda-feira Domingo à noite Hoje à noite, por exemplo Esse diário resolve abrir com um gapzinho aqui pra baixo E vem rompendo aqui A hora que ele me deu alerta Pum, pum, pum Já era Tá bom? Já era Então tá aí uma ferramenta simplesmente fantástica Entra no site Baixa ela e testa Que eu tenho certeza que você vai gostar Não esqueça Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Pra eu continuar colocando mais vídeos assim Porque a ideia agora é colocar Muita coisa gratuita Pra que você consiga fazer seus trades E ter sucesso Valeu? Abração Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau